Recentemente, uma onda de correspondências enviadas por operadoras de planos de saúde individuais deixou segurados apreensivos. As notificações informam sobre a exclusão iminente de dependentes que atingiram a maioridade ou não conseguem comprovar o vínculo de dependência financeira com o titular do convênio. Essa prática, que surge sem previsão nos contratos de planos individuais, levanta questionamentos sobre a legalidade. Segundo especialistas da área jurídica, se configura como mais uma manobra para forçar a migração para planos coletivos. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a especialista em Direito Civil e Direito à Saúde, a advogada Marina Basile, conosco aqui no ICA Bahia. Um prazer recebê-la. Bem-vinda. Bom dia, Marina. Bom dia, muito obrigada pelo convite. O que está por trás dessas correspondências, dessa suposta manobra das operadoras de planos individuais, forçando os seus segurados a migrar para planos coletivos? O que as operadoras ganham com isso? O que a gente perde com isso? Então, na verdade, a minha ótica sobre isso que está acontecendo é que a ideia é que a gente não tenha mais planos individuais. A tendência de você tirar o dependente maior do plano de saúde é justamente fazer com que as operadoras vendam planos coletivos e com isso extermine os planos individuais, porque o plano individual está submetido às regras da ANS. E hoje o plano coletivo não. Então, assim, na minha concepção... Tendo se livrar das regras da ANS. A ANS, claro. E dos planos individuais. Regras que definem, por exemplo, índices de reajuste e tudo mais. Não só isso, né? Porque os índices de reajuste, a gente sabe que os planos individuais estão submetidos aos índices de reajuste. Os planos coletivos, não. Mas não apenas isso. Por exemplo, nos planos individuais, o plano de saúde só pode cancelar se você não pagar o plano de saúde. É a única hipótese que você pode cancelar o plano. Nos planos coletivos, não. A operadora pode dizer, não tem mais interesse de ficar com essa pessoa, com essa empresa. Acabou. Tem correspondências de operadoras de planos solicitando o envio de declaração do imposto de renda para comprovação de dependência legal ou dependência financeira, não é? Entre o titular do plano e os dependentes. Tem fundamento uma coisa dessa? Não, não tem fundamento. É um negócio, assim, absurdo o que a gente vê. Porque, veja só, a gente não pode esquecer que o consumidor de plano de saúde, antes de tudo, é consumidor. E, portanto, ele está submetido às regras de defesa do consumidor. Nunca houve uma cláusula que dissesse que você tinha que comprovar anualmente, por exemplo, a dependência econômica. Nunca houve uma cláusula que dissesse, você, quando tiver um filho de 21 anos, ele tem que sair do plano. E agora se criou essa ideia de que os consumidores devem sair do plano. Isso não é verdade. Isso é uma abusividade. Eu fico imaginando que deve haver casos em que muitos dependentes atingiram a maioridade há anos. Muitos anos. É uma coisa, assim, absurda mesmo. Assim, a gente está tendo muita demanda hoje, porque as pessoas recebem as correspondências de filhos que estão com 30 anos, 40 anos. Não há uma regra de exclusão do dependente. Há uma regra de admissão. Portanto, você foi admitido no plano, o seu filho foi admitido no plano, a manutenção do seu filho no plano é uma legalidade. Fazer qualquer coisa que não seja isso é ilegal. Doutora Maria, do ponto de vista legislativo, o que é que justifica apenas os planos individuais estarem sob a fiscalização da Agência Nacional de Saúde? E, diante dessa perspectiva de praticamente eliminar os planos individuais, como é que fica esse vácuo? Quem é que controla, quem é que regula essa atividade? Quem é que defende o direito do consumidor nesse caso, ainda que os contratos sejam feitos em grupos? Então, na verdade, hoje, se você for pensar bem, a única coisa que vai reger essas relações é o Código de Defesa do Consumidor. Então, é por isso que quando a gente, por exemplo, fala de revisão de plano de saúde coletivo, por exemplo, a gente aplica as regras de defesa do consumidor. E, por analogia, a Lei 9656, que é a lei que regula os planos de saúde individuais. Mas aí, pensando na saúde como direito, e aqui antes de começar a entrevista, a gente perguntando como a gente deveria se referir à sua especialidade, isso não tira, não nos coloca como usuários num patamar de direitos inferior? Com certeza. Não é que o direito ao consumo seja um direito de segunda categoria, mas compreendendo o direito à saúde como um dos direitos fundamentais. Então, na verdade, o consumidor sempre é hipossuficiente. Se você for ver bem, a gente está conversando aqui num grau de conhecimento muito maior do que a regra. As pessoas não conhecem os seus direitos. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é colocando para a justiça resolver coisas que deveriam estar, digamos assim, legisladas e não estão. Então, no fundo, todo mundo que hoje é consumidor é hipossuficiente. Então, não tem como não fazer uma relação com o que está discutido agora, do ativismo do judiciário. Muitas vezes o judiciário termina atuando sobre um vácuo que o Poder Legislativo deixou. Deixou. É o caso? Com certeza. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. É o caso. Infelizmente, hoje, o que a gente vê é que as pessoas estão sem era nem beira, sem saber o que fazer, e vão procurar a justiça justamente porque a única coisa que hoje rege a vida deles em relação ao plano de saúde é o Código de Defesa do Consumidor. A Lei 9656 é uma lei que regula o plano de saúde, mas hoje eu lhe digo assim que talvez ela não regule todas essas relações. Por exemplo, essa situação da exclusão de dependentes é uma situação que apareceu agora, do nada, mas a gente sabe que tem por trás toda uma ideia de excluir gente do plano de saúde que já está há milhares de anos. Isso aí vai depender muito da interpretação que cada magistrado der a cada situação. Com certeza. Agora, eu lhe pergunto, nesse caso, não sei se seria um ganho ou uma vantagem, essas ações iriam, portanto, para o Juizado Especiais? Exatamente. Todas essas ações dessa natureza, sim. Qual é a situação que a gente pode pensar que não possa ir para um Juizado de Defesa do Consumidor, por exemplo, né? Quando a gente vai falar de um reajuste abusivo e que a gente hoje pode pedir três anos para trás do reajuste, em que pese a gente possa fazer dez anos de revisão, tá? Então, pode receber três anos. Se esse valor for maior do que o teto do Juizado de Pequenas Casas, do Juizado de Defesa do Consumidor, aí precisa de um reajuste comum, mas todo o resto é possível ir nos Juizados. Nesse caso, considerando o funcionamento desses Juizados, isso é uma vantagem para nós? Eu acho, eu acho sim. Pela celeridade. A celeridade é um processo, digamos assim, mais simples, porque você não precisa pesquisar muito para entender que isso é uma ilegalidade, né? Eles estão abrindo, assim, um vácuo para um universo de pessoas que, na verdade, não conhecem seus direitos. Então, no fundo, eu acho que ir para o Juizado é um benefício. Eu sempre considero a melhor opção. Eu acho que é uma hipótese de, digamos assim, de aproveitar melhor do Judiciário. Eu acho que a melhor opção é o Juizado mesmo. E os segurados que se sentem prejudicados, que estão sentindo na pele essa manobra, vamos chamar assim, das operadoras de saúde, é recorrer à Justiça mesmo? É recorrer à Justiça. Buscar proteção legal? É porque as pessoas estão tendo só 60 dias para comprovar a dependência econômica, uma coisa que nunca existiu, ou elas vão sair do plano. Então, a regra é recorrer realmente a um advogado da sua confiança e buscar a Justiça. E pela tua experiência, para a gente encerrar, tem sido muito grande a quantidade de casos? Enorme. Praticamente todas as pessoas que têm hoje plano de saúde individuais estão recebendo essas correspondências. É uma pena. Está aí. Mais uma denúncia que tem que ser feita e a gente está aqui endossando esse alerta diante desse absurdo todo. A advogada Marina Basili, especialista em Direito Civil e Direito à Saúde, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Um bom dia. Até uma próxima. Muito obrigado. Agora 17 para as 9 na tarde e fim.